Olá, eu sou o Pipoca e seja bem-vindo a mais um Circo Calendário. E hoje eu vou falar do mês de novembro. Caso você não saiba, no mês passado eu decidi começar um projeto novo chamado Circo Calendário, que é basicamente um calendário online dedicado exclusivamente ao circo. Você consegue acessar ele entrando lá no meu site em www.circoampoca.com.br e entrando lá no menu em Circo Calendário. E também pra facilitar a divulgação dos eventos, no último dia do mês eu faço um vídeo pra divulgar tudo o que vai acontecer no mês seguinte. E pra entrar nessa lista é bem simples, é só você me mandar todas as informações do seu evento, seja pelos comentários do YouTube, por mensagem no Facebook, por mensagem no Instagram ou pelo meu e-mail. Todas as informações de contato você consegue na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Dito isso, a gente pode ir pra programação de novembro em ordem cronológica. Começando por dois workshops bem legais que vão rolar no Galpão para Lapatões. Um deles vai ser ministrado pela Natalia Furlan e é basicamente sobre aéreos, tecido gota, tecido acrobático, trapézio fixo, trapézio dancing e lira. E o outro vai ser ministrado pelo Luan Frenk, que vai ser de criação e acrobacia, de solo, duplas e grupos. Os dois são muito bons e esses workshops vão rolar durante o mês inteiro, do dia 1 até o dia 29 de novembro. E pra maiores informações eu vou deixar os links aqui embaixo. Um evento muito legal que vai rolar agora no mês de novembro é o Festival de Circo do Brasil. Ele vai acontecer do dia 4 até o dia 13 de novembro em Recife. A produção autora deles é muito boa e vai ter muitas atrações bem legais. Infelizmente eu não vou poder estar lá presencialmente por ser muito longe, mas é bem importante que o maior número de pessoas consiga ir. Então se você tiver a oportunidade de comparecer nesse evento, vai lá que a sua presença é bem importante e você vai gostar bastante. E se você for de São Paulo, no dia 5 de novembro vai acontecer a 9ª edição da Noite da Rose. E se por acaso você não sabe o que é a Noite da Rose, eu já fiz o vídeo aqui no meu canal sobre a 8ª edição e vou deixar linkado nos cards. Basicamente é um evento que acontece em São Paulo com artistas excelentes e que você não deveria perder. E seguindo com o calendário, do dia 12 ao dia 15 de novembro vai acontecer a 2ª Convenção de Malabarismo e Circo de Florianópolis. Todo o pessoal da organização tá se esforçando bastante pra que esse evento seja o melhor possível. Então se você tiver por essas datas em Florianópolis, tenta ir lá que vai valer muito a pena. E continuando com a programação, nos dias 12 e 13 vai acontecer o espetáculo Turim lá em Sorocaba. Esse espetáculo foi produzido pelo pessoal da Usinarte e ele vai acontecer no Teatro Municipal Francisco Beranger. E logo em seguida, no dia 15 de novembro, vai acontecer o Cabaré Terceira Terça, que é um evento que rola em Campinas, mais especificamente no Teatro Arena da Unicamp. Esse evento acontece toda a terceira terça-feira do mês. E mais detalhes e informações sobre o evento você consegue lá pela página deles que eu vou deixar linkado aqui embaixo também. E lá pro final do mês, do dia 24 até o dia 27 de novembro, vai acontecer a Convenção Argentina de Malabares. Então se você tava precisando de um bom motivo pra visitar a Argentina, é só comprar suas passagens pro final do mês pra Córdoba. E se por acaso você for, não esquece de me mandar depois os vídeos e as fotos que você fizer lá. E bom, esses foram os eventos que eu consegui separar pra esse mês. Se por acaso você sabe de algum outro que eu não coloquei nessa lista, é só comentar aqui embaixo que eu vou lá e adiciono no seu calendário. E se você quiser que o seu evento, ou algum evento que você saiba que vai acontecer em dezembro, apareça no próximo vídeo, é só não esquecer de me mandar todas as informações o quanto antes. É importante lembrar que eu preciso reunir todas as informações, gravar o vídeo, editar ele e postar antes do último dia do mês. Então quanto mais cedo você me mandar as informações, mais chances de aparecer no vídeo. E se você quiser usar o calendário pra poder assistir alguma coisa de circo, é só checar ele com alguma frequência, porque pode ser que eu atualize ele a qualquer momento. E se você tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida de como utilizar, é só comentar aqui embaixo que eu vou ler e tentar responder o mais rápido possível. E bom, se esse é o seu primeiro vídeo por aqui e você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal pra receber os próximos vídeos. Porque além do circo calendário, toda terça-feira tem Dica Circo e toda quinta-feira tem Informa Circo. E além dos vídeos do YouTube, eu posto outros conteúdos nas minhas redes sociais. Então é só seguir lá, todos os links estão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir ele, independente da rede social que você estiver assistindo isso. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, pra mim é muito importante. E é isso. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus